Fala meus vencedores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês como que é o nosso isopor Esse isopor aqui é o isopor de 5 litros, tá bom? E nele cabe por volta de 30 mini sacoletes Aqui, nossa recomendação de hoje é de 15 mini sacoletes Mousse de maracujá, coco, kitkat, morango com nutella, mousse de limão e laca com lora Aqui tem mais do que 15, porque sempre eu mando alguns a mais, de cortesia E é bem simples, todos eles tem etiquetado com o nome, é bonitinho, tá vendo? Limão, quando o nome é muito grande eu abrevio Aqui é a nossa embalagem 4x24, tá? Tem por volta de 40 gramas cada unidade E por fora a gente põe a embalagem de 5x24 E é bem simples, gente, como eu te falei Aqui cabe por volta de 30, 35 unidades Eu vou botando tudo bonitinho, um do ladinho do outro Esse isopor aqui ele conserva muito bem, muito Muito Ele conserva por volta de 1 a 2 horas ou até mais Se você não ficar abrindo e fechando Para a locomoção ele é perfeito, perfeito Muito bom Ele cabe certinho nesse isopor de 5 litros Tá vendo? Tudo bonitinho Gente, eu acho muito bonitinho esse mini sacolé O sacolé baby O sacolé de... É... Evento Mini sacolé Acho muito bonitinho Muito, muito, muito Cara, e eles cabem bonitinho nesse isopor E olha só, uma observação aqui Galera, o meu freezer, minha gaveta Eu deixo sempre essa... Esse jogo americano Para não ficar encostando... Primeiramente, mais higiênico Você pode lavar É... Não pode perder É melhor do que você botar aquele papelão, sabe? Aquele papelão feio Que fica... Quando o gelo vai derretendo Vai se desfazendo E é melhor do que você ficar colocando o sacolé aqui Ele fica marcado Ele estoura Então, acho que muito mais prático Mas, voltando para o nosso... É... Mini sacolé Aqui está por volta de 18 unidades, tá? Como que fica tão bonitinho Depois eu vou fechar E lacrar dos lados E tem um aqui perdido E lacrar dos lados É... Para não abrir Na locomoção Ele fechado Ele fica até mais de que uma hora Acho que duas horas Ou mais Muito bonitinho, gente Muito bonitinho Super indico vocês fazerem mini sacolés Para evento E investir no teu delivery Aqui no canal A gente tem outros vídeos Sobre o delivery, tá bom? Dicas do delivery Mas, todo detalhe Faz toda a diferença E é isso, galera Depois comentar embaixo Se vocês fazem mini sacolé Como que vocês fazem Como que vocês fazem Qualquer dica Qualquer progestão Ou... Ou caso vocês queiram Tirar alguma dúvida Você pode comentar embaixo Que a gente também responde Não esqueça de deixar aquele like Assistir os nossos próximos vídeos E... Se inscrever no canal Até a próxima, gente Tchau, gente